E aí pessoal, olha o que acabou de chegar aqui para nós na Lerme na Agronegócios, segundo lote das sementes da braquiária do NAMIS. Estava dizendo para Maria, a braquiária do sol, aproveite o melhor que o sol pode dar para você. Pasto de qualidade, fotossíntese, transformando solo nutriente em leite ou carne. A braquiária do NAMIS hoje, pessoal, é o melhor material que nós temos no mercado para gado de leite. Um pasto com ótima qualidade. A gente fez a análise finalzinho do mês de maio, numa época de muita chuva, com pouco sol, e mesmo assim deu uma proteína de 18,5%. É um pasto que no verão vai passar dos 20% de proteína, digestibilidade acima de 65%. Então hoje é um pasto de excelente qualidade para você que atua com gado de leite e também gado de corte que procura maior produtividade. Hoje chegou aqui, para vocês verem aqui, uma tonelada de do NAMIS. Essa semente aqui vai ser entregue para os produtores de acordo com a ordem de pedidos. Então nós temos o pessoal que reservou a braquiária do NAMIS lá no começo, quase no começo do ano, no começo do inverno. Então nós vamos mandar agora para o transportador uma parte e o restante vai ser entregue aqui na nossa região. E provavelmente semana que vem ou na outra, daqui a uns dias, está chegando mais um lote de 1.500 kg de do NAMIS. Então se você quer aproveitar e fazer o teu pedido de semente, chama a gente no WhatsApp e já deixa reservado para receber a semente aí no próximo lote. Temos a braquiária do NAMIS e temos aí nosso galpão, ainda com estoque de outros pastos, outras braquiárias, que também na próxima semana já está chegando mais semente. Vamos levar pastos de qualidade para todo o Brasil. Tchau. Tchau.